E agora, temos um single, Tenho que Avalar, um videoclipe, eu acho que é a canção perfeita para a tua voz. E também é o retrato de muitos portugueses que tiveram que abalar. Sim, daqueles que tiveram que deixar as suas origens, para irem em busca de outro vídeo melhor. Saindo do seu Alentejo, vindo para a grande cidade ou saindo mesmo do país, não é? Pois é. Está a ter muita aceitação, muito boa aceitação, o teu tema. Sim. Que é este que vais cantar, não tarda nada. Eu penso que sim, porque logo ao início, quando lancei o primeiro single, não era conhecido, não é? Também não o considero muito conhecido ainda. Não, não. E logo ao início, ele começou a ter bons resultados, não é? Não sendo conhecido e ter aquela, tanto de imensão, foi muito bom e pronto, e ficámos todos espantados. E agora o Walter Guedernal também veio dar-me ajuda, não é? Sim. O Walter Guedernal. Diz-te de seres conhecido. Sim. Gostaste de trabalhar com a Cristina? Gostei. Gostas da Cristina? Adoro. Porque tem sido uma grande amiga, não é? Sem dúvida. Aquele senhor que está ali também tem sido um grande amigo, não é? O Rogério. Está ali, claro. Apresenta-me lá. Quem é que temos ali? Rogério Caixinha. O Rogério Caixinha. Sim. Como é que o conheceste? O Rogério Caixinha... O Rogério Caixinha... Eu adoro. O Rogério Caixinha é que me conheceu. Ele é que me procurou. Claro. Portanto, conheceste o que ele procurou. Sim. Ele viu um vídeo meu. Ele viu um vídeo meu e mandou-me mensagem. Depois começámos a falar e pronto, e depois combinámos o encontro para falar sobre o que é que iremos fazer. Ele é autor do Tenho Que Abalar? Sim, sim. Ele compôs a música e a mulher, a Rita Caixinha, compôs a letra. Fez a letra. Ficou tudo em família. Ficou tudo em família. Além disso, o Rogério Caixinha é uma pessoa de cinco estrelas. Como se costuma dizer, é uma jeito de pessoa. Não, é verdade. Este é o melhor que a encomenda, o Rogério. Sim. É verdade. Sim. Porquê que tu dizes que é uma pessoa de cinco estrelas? Uma joia de pessoa? É uma pessoa que se dá bem com toda a gente. Além disso, é elentejano também. É elentejano de Alcácevas? Sim. Depois, também, começámos logo a ter uma relação, uma relação, como é que é dizer, uma relação especial, não é? É como se fosse, a nossa relação é como se fosse pai e filho, desde que se conhecemos. É boa, sabe bem. Sim. Ter uma figura paternal. Sim. E quem é o outro senhor? O outro senhor é o André Dias. São os teus músicos? Sim. Ah, são os teus músicos? Um dos melhores guitarristas do nosso país, do mundo, quer dizer, do nosso país e do mundo. Miguel, nós vamos agora escutar, chegámos ao fim, a nossa conversa chegou ao fim, que estás a ver, como correram quase 30 minutos. Eu até pensava que isto ia demorar mais. Pois não. Quando as conversas são boas, depois é deixar rolar.